A FAP foi importante tanto pela minha formação teórica e pela minha formação prática também. Eu tive a oportunidade de pôr a mão na massa, que eu como diretora trabalhei como montadora, como fotógrafa, como assistente de produção, como produtora, diretora de arte, vivendo todas as áreas. E isso você, onde você vai conseguir essa oportunidade? Os principais filmes, eu realizei como diretora três filmes de longa-metragem, O Bicho de Sete Cabeças, Chega de Saudade e As Melhores Coisas do Mundo. O estar no mercado de trabalho me tornava uma pessoa mais crítica em relação ao curso e o fato de eu estar estudando me dava também uma segurança para estar no mercado de trabalho. Realmente é um curso que está muito antenado com o que é o mercado de trabalho, com o que está acontecendo no Brasil, no mundo, faz uma ponte com o internacional, uma dinâmica muito interessante, sendo uma casa que recebe convidados, promove debates. Então, acho essa dinâmica do intercâmbio, acho muito interessante. Eu fico muito feliz que eu vejo o curso de cinema, é um curso muito bom, um curso com equipamentos, com professores antenadíssimos. Eu trabalho, tenho uma produtora, volta e meia recebo muitos alunos da fábrica, pô, que legal!